antes você tinha que ser cliente da dj ban nós esquecemos isso matando não sabe mais porque nós fizemos isso bom primeiro a gente estava dando exclusividade para os clientes e chegaram poucos vídeos e a gente quer que todo mundo participe essa é uma promoção bacana para todo mundo participar então qualquer pessoa que toque qualquer pessoa que seja dj pode participar agora não precisa ser mais cliente da dj ban pode ser aluno de outra escola pode pode ser professor de outra escola pode nós tínhamos duas etapas a etapa 1 e a classe ficar os 10 primeiros e depois ia passar não estamos mudando para dar oportunidade para todo mundo então nós vamos finalizar esse processo no dia 28 de julho dia 28 de julho portanto os jurados marques selcinho da bolsi tom hopkins e dj cuca vão escolher o vencedor da promoção do campeonato de viradas que vai dar 2 mil reais em produtos da loja vip dj ban então não precisa ser mais cliente basta apenas curtir a dj ban no facebook gravar o vídeo de até 4 minutos subir para o youtube o stream tweet can qualquer lugar manda o link para a gente via e-mail promo arroba dj ban.com.br nós vamos ver tá tudo certinho lá vamos é o vídeo tá tocando tá bacana ok nós vamos mandar pau e você automaticamente já tá concorrendo da promoção dj ban 10 anos 10 mil reais em produtos da loja vip dj ban 2 mil reais por uma virada é o maior cachê da discotecagem no mundo é importante ver você em ação porque hoje em dia tem muito fake né tem muito o cara que diz que toque no toque tal e se você não se mostrar fica difícil mas vamos dar primeiro passo se você vai gravar utilizando toca discos ou cdj ou mesmo um controlador não importa basta que a câmera pegue em você como está pegando agora e pegue você manuseando os equipamentos simples básico não precisa mais nada vai gravar o áudio vai gravar a imagem ponto perguntar pode ser pelo celular pode ser por qualquer sistema que grave em vídeo e áudio se a imagem ficar prejudicada se o áudio ficar prejudicado já é um outro problema e aí se os quem vai julgar depois não dá nem para ouvir o áudio desse camarada então desculpa vai gravar do tocar disco do cdj control vai ter que mostrar a tela se usa o tractor se usa o cerato não tem importância a mesma câmera que você tá utilizando pra captar você aqui tá captando também o software então pede pra quem estiver gravando ora aqui ora ali acabou já me perguntaram vale o sync bem eu não sou eu que vou julgar né quem vai julgar Mark, Double C, Kuka e Tom Hopkins se você for ver o histórico desses DJs você vai perceber que o sync talvez eles nem saibam pra que serve então é só uma dica que eu tô dando vale qualquer estilo de música? vale qualquer época? vale isso tá escrito tudo no regulamento ah pode menos do que 4 minutos? pode o vídeo é de até 4 minutos pode subir pra outro lugar sem ser o youtube? pode desde que nos envie no regulamento a gente colocou no youtube mas pode ser qualquer um não tem problema ah você tem que gravar subir o vídeo tá pronto manda o link pra gente vai gravar com o seu time code ou seja seu cerato seu jutractor se usa a tela capta a sua imagem aqui e capta a sua imagem ali pronto você não tem nada disso você só usa o software você pode participar? pode desde que você grave a tela do seu computador e grave você fazendo tem duas maneiras muito simples primeiro no site tem dois links um para usuários de macintosh você vai baixar o software você vai baixar o software se você já tiver um aí na sua máquina beleza mas você vai baixar aquele software você vai ter a possibilidade de tanto mostrar a sua tela quanto mostrar você fazendo a ação essa é uma das hipóteses a outra é o camarada seu amigo seu irmão com seu pai seu namorado grava Você aqui grava ali mexendo no mouse Mexe ali no mouse E mexe você fazendo ali o processo É simples, é bem bacana Se você mandar o vídeo somente da tela Automaticamente desclassificado Que nós não sabemos se foi você que fez Então mais uma vez É um campeonato online Não é um campeonato físico Nós não estamos vendo você Nós queremos que você manipule os equipamentos Então você que é saudosista do vinil Que sempre vai lá no blog Ah, eu sou da época do vinil E o botão não tá com nada Manda a sua virada Você que é mais pra frente Mais ligado na música Não na mídia Manda a sua virada Não importa como que você esteja tocando